Vasco, qual o principal setor que precisa de um reforço, hoje pensando no time em campo? O ataque. Ataque? É, ataque também. Me surpreendeu. O Rios, para mim, é um grande jogador. Mas, quando eu falo ataque, falei pensando em mim. Pensando um pouquinho desse jogador que é fundamental. Mas, um setor do Vasco que precisa e tem que mudar é a zaga.